Por nosso intermédio, nós podemos ser uma porta para a bênção ou para a maldição. Através de escolhas, através de decisões, Deus ou o diabo está me usando. E isso vai afetar meus descendentes. Então quais os deuses que nós ainda mantemos? Será que nós falamos uma coisa e ainda fazemos outra? Porque fazendo isso, nós estamos criando testemunhas contra nós mesmos. Quais os deuses que nós ainda mantemos? É do Egito? É lá do mundo? É do tempo que você ainda não conhecia Jesus? Você ainda mantém coisas daquele tempo? A idolatria? É dos antepassados? A religiosidade? Os velhos hábitos? Um pouquinho do mundo? Um pouquinho dos meus pais? Um pouquinho da religiosidade? Eu não posso continuar falando que eu sirvo a Deus e continuar servindo a os deuses falsos? Eu não posso falar que eu quero uma coisa. Eu quero minha vida mudada, transformada, restaurada. Eu falo, 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 mas eu não pago o preço. Então não dá para nós seguirmos adiante, em frente, sem mudar, sem confessar, sem arrumar as coisas, sem ter coragem, sem romper com a covardia, sem romper com o egoísmo. Não tem como nós seguirmos.